E aí rapaziadinha, tá começando o podcast 004 do Baile do Borel Várias participação, MC Johnny Olive, Wendel Acerola, MC Digão do Salgueiro E quem tá no comando sou eu mesmo, DJ Gabriel do Borel Vamo que vamo que a partir de agora só vai ser putaria, hein Vou soltar aqui a abertura, logo após vai ser daquele jeito, é o bicho Boa noite senhoras e senhores Seja bem-vindo ao Baile do Borel Os amigos tá aí, tá geral aí, tá curtindo, tá dançando E o baile tá gostosinho E aí meu mano DJ Gabriel Meu parceirinho, o moleque é pico Senhoras e senhores Esse, 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 é o DJ Gabriel do Borel Porra Borre, 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 caralho PODCAST 004 TITIGBI do Borel Só coro bravo, pari do Borel Pari do terreirão, alufo, negandara e salteiro Conexão, não esqueço do turano que só tem moleque bom PODCAST 004 TITIGBI do Borel Só coro bravo, pari do Borel Pari do terreirão, alufo, negandara e salteiro Conexão, não esqueço do turano que só tem moleque bom Esse é o DJ Gabriel do Borel É o DJ da criminalidade Oi, oi, essa parada aí rapaziada Vamo começar de participação especial então hein Antes de botar o couro pra comer E aí MC Johnny Oliver Esse é o pico, esse é o clima né Aqui sou eu mesmo MC Johnny Oliver Tô fechadão com o DJ Gabriel do Borel e não tem jeito porra PODCAST 004 parando tudo daquele jeito Só coro nervoso pra aspiranha rebolar gostoso Ela quer os dois, que isso? Que mina gulosa, experiente em putaria Rainha do Pouco e Rosa gosta muito de orgia Pica é sua diversão Ela só fica feliz quando tem penetração Vem foder, cheio de tesão Que eu te levo até o céu Vem foder, ouvindo as montagens do Gabriel Vem foder, cheio de tesão Que eu te levo até o céu Vem foder, ouvindo o PODCAST do Borel Vem foder, cheio de tesão Que eu te levo até o céu Vem foder, ouvindo as montagens do Gabriel É o pé os dois, que isso? Que mina gulosa, experiente em putaria Rainha do Pouco e Rosa gosta muito de orgia Pica é sua diversão Ela só fica feliz quando tem penetração Vem foder, cheio de tesão Que eu te levo até o céu Vem foder, ouvindo as montagens do Gabriel Vem foder, cheio de tesão Que eu te levo até o céu Vem foder, ouvindo o PODCAST do Borel Vem foder, cheio de tesão Que eu te levo até o céu Vem foder, ouvindo as montagens do Gabriel Esse é o DJ Gabriel do Borel Lançando, lançando só couro brabo Vamo que vamo, que a partir de agora vai ser putaria Vem tcharereca Afate o sofá Chama geral Só tá começando, hein? É o PODCAST do Borel, porra Vem tcharereca Vem piranha Chama ela, vai Vem piranha 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 Vamo aquecer, vamo aquecer hein 2M do Youtube é o foco das piranha, porra Muito querido, muito querido Vem perereca Vem perereca Vem perereca Logo após, bateu aquela sequência de Alopa rapaziada hein Vem perereca Vem piranha Vem piranha Vem sapada Vem sapada Vem piranha Vem piranha Vem sapada Vem sapada Vem piranha Tanto há saber Vem piranha Vem ir pra quem Vem piranha Vem shy Vem piranha Vem piranha Vem piranha É o direitinho Vem piranha Queusion See Vem piranha Toda a dancinha da Glock Vai! Da docinha da Glock, faz faz com o pedal de 30 pra blu pra que a fiba é forte Vem da docinha da Glock, vai da docinha da Glock, vai da docinha da Glock Faz faz com o pedal de 30 pra blu pra que a fiba é forte Ai caralho, tá gostosinho, como que vamos? Pode ir com a tropa do pequeno, que vai te fazer bem Pode ir com o DJ Gabriel, que vai te fazer bem Pode ir com o DJ Mandark, que vai te fazer bem Pode ir com o DJ mais alto, que vai te fazer bem É o jeito pra lá, você tá pra cá Vai, 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 vai É o jeito pra lá, você tá pra cá Pode ir com os criados morel, que vai te fazer bem Pode ir com a tropa do terreirão, que vai te fazer bem Que vai te fazer bem, que vai te fazer bem Não tem a cor curta do palco, eu acho que eu мет Влад É o jeito que eu sou distrago É o jeito que eu me ia estiver bem Não tem a cor curta do céu, você tá pra cá É o jeito que eu metido com a bleeding É o jeito com a Ruth Semanadinho, Semanadinho Chama, chama, então vai! Aqui, aqui, no corel Senta mal, tenta mal, tenta mal Senta porra, vai! Senta mal, tenta malvada Plafona, 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 plafona Plafona, 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 plafona Ponto da pique não para Plafona, ponte da pique não para Pique não para Pique não para Pique não pique não pique não para Aqui, aqui, no corel Se dou pirocada de baixo pra cima Toda bucetada de cima pra pra Se dou pirocada de baixo pra cima Toda bucetada de cima pra pra Senta porra, vai, caralho Certa porra vai, 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 vai caralho Bove ai tão caio pa trenta, vou machucar tua vagina Bove ai tão caio pa trenta, vou machucar tua vagina No Borelo Otaco, tapa, vai, tapa, vai, tapa, tá caralho Otaco, tapa, vai, tapa, tplat, tá caralho TAPO CARALHO, TAPO CARARLE E aí meu parceiro DJ Cabelão DJ Redson No Corel bicho moleque E aí Frajolinha Eu vou fuder e vou dar travessado de chup Toma peru maluco Toma peru maluca Toma peru maluca Toma peru maluca Toma peru maluca No Corel No Corel Vem, 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 vem Toma chapa Vem, toma chapa Só gostosa No Corel No Corel Toma, toma Toma, toma No Corel No Corel No Corel E aí que é pouco Toma 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 Rapaziada do boreu, da formiga, do andara, do salgueiro, vamo que vamo Se ela fica de frente, ela joga boneca, ela fica de quadra, ela joga um burro Machuca, 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 você tá no chão O Gabi é o que tá lãofão, o Gabi é o que tá lãofão Famoso machuca, chota Aqui, 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 no forel A nova e até o grau A nova e até o grau Ela fica de frente, ela joga boneca, ela fica de quadra, ela joga um burro Se ela fica de frente, ela joga boneca, ela fica de quadra, ela joga um burro Machuca, 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 você tá no chão, você tá no chão Se ela fica de frente, ela joga boneca Ela fica de quarto, ela joga bumbu Se ela fica de frente, ela joga boneca Ela fica de quarto, ela joga bumbu Ela machuca, 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 machuca Você tá no chão, você tá no chão O Gabriel que tá lontando É o DJ Gabriel do Morel É o DJ da criminalidade Caralho, é o bicho Essa aqui é a rapaziada do Morel e da formiga, hein Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer o carinho E aí meu parceiro, que é N bola? Seu grelhinho Tá pegando geral, hein, putão No Morel E aí, Thaísa? Seu carinho, aqui na formiga E aí meu parceiro, WD, da CND JN da faixa, cachorro louco Vou passar o bico Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico Do fuzil Passar o bico do fuzil no seu grelhinho No seu grelhinho No seu grelhinho No seu grelhinho E aí, LC, General Mente muito louco Hoje tudo pode Aqui no baile funk Nós passamos rodando a Glock Aqui no baile funk Nós passamos rodando a Glock Abre o espaço no bairro E hoje é dos caralhos Agora tem a chance mesmo Do pé, ele é uma vez Passada, três em um com meio É a cara sagrada Vem na dancinha do chefe Vem, 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 vem Vem na dancinha do chefe Vem na dancinha do chefe Vem na dancinha do chefe Eu vou te fazer roçar Eu vou te fazer o carinho Esse é o DJ Gabriel do Morae É o DJ da criminalidade Vamos aquecer, vamos aquecer devagar E aí, meu parceiro de talo Talo, Camus, WL Tropa da LDR Só a menor sagrada Não tem jeito, hein Aqui é só lançamento, porra É meter de santinha Pra nós que é safado DJ Gabriel passou a visão Que te comeu ontem de quatro Na casa em construção Que tem aqui do lado Olha o seu joelho Como tá todo ralado Taca o joelho 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 ralado E aí, tropa da Caxi Gabriel, pítico meu de quatro Reboiça do Gabriel Pítico meu de quatro Foi os cria do Borel Foi os cria do Borel Pítico meu de quatro Tá do joelho ralado 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 Os moleque da favela Já sabe sua conduta Não adianta querer bar Toma na fuma 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 Toma Toma na fuma Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Ei meu parceiro Di-di-adriano Bianca Cabral Mari Cassiano Filha do ARD É o bicho E aí família Vicentini, tamo junto É o DJ da criminalidade Chama, 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 chama ele pra fuder Chama, 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 chama ele pra fuder Tropa do Andara tá presente, hein E aí de Deus do Borel Framenguin do Borel, o bicho Amiguinha, pacem, 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 tá na pica Essa cachorra mó piranha, essa foda filha da puta louca Não vale o pelo que ximpa Essa cachorra mó piranha, essa foda filha da puta louca Não vale o pelo que ximpa Não vale o pelo que ximpa Faz movimento, faz movimento, faz movimento, a copa vai entrar Que o DJ Gabriel tá chamado Faz movimento, faz movimento, faz movimento, a copa vai entrar Que o DJ Gabriel tá chamado Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa É só pressão bolada, então os sempre camelhones É nóis que eu corro, é nóis que eu corro, é nóis que eu corro Qualquer bagulho é só falar, não mata no peito e desenvolve É nóis que eu corro, é nóis que eu corro Da Cine da o DJ Gabriel do Moreee É o DJ da criminalidade Chama, 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 chama ele pra fuder Chama, 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 chama Chama ele pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder Traz a, traz a, me guia Traz a, traz a, me guia Passem, 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 tá na pica Passem, 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 tá na pica Esse é o DJ Gabriel do Moreee É o DJ da criminalidade Esse é o DJ Gabriel O criminoso DJ de bandido Pô, 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 vocês estão curtindo O entupidão do baile do Moreee O GB que tá tocando e tá loucão de passeado Caralho Que direita soltinha pra você ficar maluco O GB que hoje tá tocando O GB que direita soltinha pra você ficar maluco Vai, vai, trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Vai, vai, trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Mas que novinha só foda O GB que te engravida Quando a onda faze nela ela só quer curtir a vida Ela faz uma centina pica, uma centina pica, uma centina pica Ela faz uma centina pica, uma centina pica, uma centina pica O GB que tá tocando Pra mulher ficar ciente Atenção mulher solteira E aí a Hermi bebezinha Aprende Faixa preta Que ela quer Vente E aí meu parceiro Pablo da Roa Nova Mila Santos Pére do Amassa Pére general bicho Os amigos E aí meu parceiro Peixe Fode com a tua mente E aí meu parceiro Peixinho do Morel Vai novinha safadinha Uma bagunha com a gente Pica de quatro com a mão no chão E aí Bené do Morel Poupaz do Lins O GB que tá tocando Pra você ficar ciente Vai com a doceta Ela vai com a doceta Vai com a doceta E aí 2T filho de Deus Com a doceta ela vai com a doceta É nóis sagaz Ela tá no Morel Quando ela tá no Morel Passa, 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 Passa Um aloe pro meu parceiro Jordan Ela vem o GB que tá piranha E aí Bené da Roa Nova E aí Joe General Pra você ficar ciente Pra você ficar ciente E aí Elu Gomes Tá locão de baseado Os testes são usando a formiga O bicho Pra maluco O GB que hoje tá tocando O GB que direito é soltinho Pra você ficar maluco Vai vai E aí meu parceiro Big do Barrão Trepa do por sua puta Trepa do por Não dá pra errar nós putão Vai vai Trepa do por sua puta Trepa 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 do por sua puta Trepa do por sua puta Trepa do por sua puta Trepa trepa do por sua puta Que na via safada O GB que te engravida Quando a onda passei nela Ela só quer curtir a vida Ela faz uma seite na pica Uma seite na pica Uma seite na pica Ela faz uma seite na pica Uma seite na pica Uma seite na pica O GB que tá tocando Quanta pra vaga É mulher incaciente Atenção mulher solvera Vai pra trás e vai pra frente Que que ela quer Que que ela quer Pente 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 Qual o novo cinto na mina carente Pente 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 Qual o novo cinto na mina carente Os amigo que te pega Ainda fode com a tente E não vai novinha Vai novinha safadinha Uma bagonha com a gente Pensa sentada com a mão no chão Joga a sereca pra trás e com a frente Um GB que tá tocando Pra você ficar assim Vai com a boceta, ela vai com a boceta Vai com a boceta, ela vai com a vontade Vai com a boceta, ela vai com a boceta Quando ela tá no boneu Quando ela tá no boneu Passa, 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 passa A safada se revela Quando ela vem o GV A piranha se revela Se é reca, se é reca Se é reca, se é reca Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra ver quem dança mais É o Gabriel do Borel Nessa porra É o baile do Borel Nessa porra É a tropa do Pequeno Nessa porra É o baile do Terrerão Nessa porra Solta a putaria Nessa porra É o Gabriel do Borel Nessa porra É o Gabriel do Borel Nessa porra É o baile do Borel É a tropa do Pequeno Nessa porra É o baile do Terrerão Nessa porra Cacharela no Nessa porra É o baile do Borel E o baile do Borel Tá com medo Criado Andara também é bicho menor E a GB Silva GBS Silva É o baile do Borel É o baile do Terrerão Já é o baile do Borel É o baile do Cacharela no meu pal Essa merece ter a tocar de novo, pô, essa aqui é muito braba É o Gabriel do Borel nessa porra É o baile do Borel nessa porra É a tropa do pequeno nessa porra É o baile do Borel nessa porra Solta a putaria nessa porra É o Gabriel do Borel nessa porra É o baile do Borel nessa porra É a tropa do pequeno nessa porra É o baile do Borel nessa porra A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor Tu tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa E a F.P. da ladeira Fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar Meu parcerinho Daniel Souza do Youtube É o Gabriel do Borel mandar E aí Raíla do Borel E aí Raíla do Borel E aí Raíla do Borel mandar A posição de ataque É o DJGB, tá tocando esse som É o DJGB, tá tocando esse som A periquitá É e aí Sonia! Seja o porta, seja o porta, seja o porta a sua cristã Seja o porta, seja o porta, seja o porta, seja o porta Seja o porta, seja a cristã Tô na novinha de comunidade Vai começar o aquecimento, mas o aquecimento de verdade Ao som da tabaque, ela bate E assim que começa o combate Chamas a miguinha pra frente da equipe, faz a posição de ataque Esse é o DJ G.B. Tá tocando esse som Esse é o DJ G.B. Tá tocando esse som Esse é o DJ G.B. Tá tocando esse som A peri que tá boa, 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 ou é se marrolar Ela bate, bate, o bumbum no calcanhar O bumbum no calcanhar, caralho, então, essa aqui ninguém vai ficar parado, hein Quero ver você sentar, senta, senta e rebola, quero ver você sentar, senta, senta e rebola E aí, Stephanie Gomes, tôzinho, tá gostosinho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá dentro, vai lá fora E aí, meu parceiro CI, cabeludo da tropa da caixinha E aí, meu parceiro de GGB MEC do banco Piloto do TR Juliana do Beirigo E aí, JF22 da favelinha Tropa do Roto do Turano E aí, meu parceiro Tiregão Marlo Silva Riquelmo do Borel Vinho do Amasa, cachorro louco Quero ver você sentar, senta, senta e rebola Quero ver você sentar, senta, senta e rebola Tá gostosinho, tá gostosinho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá dentro e vai lá fora Vem novinha, mulherada Vem dentro e vai lá fora Vem novinha, mulherada Vem novinha, mulherada Vem dentro e vai lá fora Que esse cara é o DJ Gabriel do Borel É o DJ da criminalidade Vocês estão curtindo o Intupe Tão do Paile do Borel E aí Zé Pequeno de Maricã E aí E aí E aí E aí Pega, 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 p Acredita bebê, acredita bebê, acredita bebê, você tá vindo pro Gabriel te comer Vem comer, vem comer, vem comer, vem comer, vem comer Vem comer, vem comer, vem comer, a vitaria só começa quando tem bora E aí, eu marquei, fica safado, doida pra dar uma transada com a chica VT Cipriano é o bicho, pra dar uma, RC Pereira, é o rodinho do Jeffim do Feijão, é o rodinho do Borel Moleque doido, marca registrão, tá cá E aí, Marcela Bombom, como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça E aí, Iago, J.R., raça, os cachorrão de raça Meu parceirinho, C.G. do Borel, Tinha Piro, Mai Ferreira, J.F. do Berico Tropa do Catrambi, família da Uberiano Quatro, que a hora é essa? Pro DJ Gabriel, eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, peça Quando teu pirô me penetra Na Tia Grátia que é socadão Na Tia Grátia que é socadão É socadão É socadão É socadão É socadão É socadão Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo No Coréu Pro Gabriel te comer Vem comer, vem comer, vem comer Inicial DJ Gabriel do Borel Lançando só coro brabo É isso aí rapaziada Vamos que vamos Pra segunda participação Ele mesmo Rei do passinho Ender Cerola E aí o Ender Cerola Alô fãs, alô amigos Aqui quem tá falando Eu sou o mesmo Ender Cerola E tô aqui avisando Pra todos vocês Que eu tô fazendo participação Desse podcast Brabo Demais 004 Parceiro Podcast 004 Do meu mano DJ Gabriel do Borel Bagulho de verdade mesmo Pode escutar A vontade Pode escutar A vontade Que tá liberado Fala meu mano Gabriel Pode soltar aquelas novidades É isso, é isso Vamos que vamos Gabriel Ele me deixou Parada Eu vou andar de novo Só porque eu sou Vai, vai, vai Gabriel do Borel Não para 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 Hoje eu vou tacar O piro nessa putinha Hoje eu vou tacar O piro nessa putinha Taca, taca, taca O piro nessa putinha Hoje eu vou tacar O piro nessa putinha Hoje eu vou tacar E aí Larissa Pereira Tamo junto E aí GB Fratelli, meca Tropa da Palma, dá presente Taca, ô taca, ô taca Taca na minha busca E aí meu parceiro Luiz Fernando Empresário, é o bicho E aí meu parceiro Luiz Fernando Mas, 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 só piranha Mãos, mas, só piranha Mãos, mas, só piranha E aí dia da Bureia e da formiga Mil Tijunin Liberdade Marcola 22 Taca na minha busca Liberdade por mano da Palma Puxa o mano que tá privado na liberdade É o bicho Só piranha, mamás, mamás, só piranha Peldei, 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 peldei Gabriel, ele me deixou parar Eu vou dar de novo só porque eu sou só Vai, vai, vai Gabriel do Boreu Não para... Hoje eu vou tacar o piro nessa putinha Hoje eu vou tacar, o pirulho é sapotinha O caca, 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 tava na minha parceira O que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí Aqui, 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 no forel Empurranal, 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 empurranal De meiota até pesado, nós os putos da favela Doitarras, de palinha, derrotou pra quem tu quer E aí, caiu do B? E aí, caiu do B? Esse é o DJ Gabriel do Morel É o DJ da criminalidade Vocês estão curtindo o entupidão do baile do Morel Esse é o DJ Gabriel O criminoso DJ de bandido Pipicou de palhaçada, pipicou de caosinho Não quis meter a boca, não quis nem fazer o carinho Não adianta reclamar, porque não foi falta de aviso Do que você tem nojo, a amante faz sorrindo No baile do Morel No Morel Pática, o gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Pática, perde o gatinha Deixa de ser boba Se não mama o Gabriel Gabriel vai comer o dano Se não mama o Gabriel Gabriel vai comer o dano Se não mama, manda, manda, come o mioto E aí, Max da Formiga Da R uma um é o bicho menor E o outro a mioto O fenôfenofenofenofenofenofenofenofenofode chuva O fenôfode chuva Virata na boca E aí, Mateus, pichote do YouTube O fenôfenofenofenofenofenofenofode chuva Vira a cara porque ela fala que não baixou, que não baixou, que não baixou E aí a gajinha da ladeira? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga aí, pô Esse é o 2M do Youtube, isso é a proposta Pimpicou de palhaçada, pimpicou de carrozinho Não quis meter a puta, não quis nem fazer um carinho Não adianta reclamar porque não foi falta de aviso O que você tem nojo? A amante faz sorrindo No baile do Borel Pática, ó gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outro E aí a rapaziadinha da união do Joga Sujo E se boba se não mamar o Gabriel Gabriel vai dormir ou dança e não mamar Rapaziada da Rádio Conexão do Borel Meio ou dança e não mamar, mandar, mandar Meio ou dança e não mamar mais alto O mais alto come, ô, come, ô, come assim É o DJ Gabriel do Borel É o DJ da criminalidade Gabriel que tá tocando e ela entra no clima O manda que tá tocando, ela entra no clima O mais alto tá tocando, ela entra no clima Para no meio da divisa Joga a chota pro Borel e joga o culá Joga o culá Joga o culá pra formiga Para no meio da divisa Joga a chota pro Borel e joga o culá pra formiga Joga a chota, joga o culá em cima do meu peru Joga, jota, joga o cu, em cima do meu peru Bota, 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 bota teu filho da puta E aí GL do Turano, filho da puta, filho da puta É nóis putão, e aí VT Joga, joga tudo, joga tudo, joga tudo na xereca E aí VT do Turano, managa, joga tudo, mano WG Joga, jota, joga o cu, em cima do meu peru Joga, jota, joga o cu, em cima do meu peru Joga, jota, joga o cu, em cima do meu peru Joga, jota, joga o cu, em cima do meu peru Gabriel que tá to... E aí, Dilce, Rude O manda que tá tocando, ela entra no clima O mais alto tá tocando, ela entra no clima Para, não para, não para no meio da divisa Para no meio da divisa, joga a jota pro boreu Vocês estão curtindo o entupidão do baile do boreu Essa parada, rapaziada Se ele não fosse... Vamos que vamos... Se ele não fosse de... Se ele não fosse de... Se ele... Se ele... Se ele não fosse DJ, ele era bandido Esse é o DJ Gabriel Só porque eu sou envolvido As novinhas tudo pira Esse é o DJ Gabriel Taca, 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 pica Taca, 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 pica Eu vou passar sarrando Aplode com o pedão de treta Taca, 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 pica Taca, 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 pica E aí, a gente tem a filha do boreu Passa sarrando Aplode com o pedão de treta Esse é o DJ Gabriel Esse é o DJ Gabriel do Boreu É o DJ da criminalidade Anda pra elas assim, ó Ponta da, ponta da Glock Na ponta da Glock Do sarra com a bunda Sarra com a bunda Sarra vai Ponta da Glock Na ponta da Glock Do sarra com a bunda E aí, patati, patatá Da rua 12 Sarra com a bunda Sarra com a bunda Betinha Santos, tamo junto Sarra com a bunda Se ele não fosse DJ Betinha Santos, a formiga, é o bicho Esse é o DJ Gabriel Ah, já tá envolvido É criminal, é criminal É criminal, é criminal, é criminal Esse é o DJ Gabriel do Boreu É o DJ da criminalidade Quero trepa Quero trepa Tá na hora do trepa-trepa Quero trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa- Quero foder, foder, foder Foder Quero trepa, 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 trepa Quero foder, foder, foder Fode, fode Ai! Fode, fode Fode, fode, fode Ai! Fode, 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 fode E aí, Stepri do Cantagalo! Fegue, balança Fique, balança Solta essa porra de tambor Mas depois da dona de bailinha que tudo aconteceu Caralho, o Gabriel tem comeu Caralho O Gabriel tem comeu Eu fiquei doidão, mas ele se aproveitou Caralho, o Gabriel se arrebetou Caralho, o Gabriel se arrebetou Gabriel se arrebetou Gabriel se arrebetou O Gabriel se arrebetou O Gabriel não se deu ruim O Gabriel não se deu ruim E se ela é doitona de balinha e de rapunha E depois que ela se tá na conta Bota o bado em casa E aí Vivião Leãozinha do Borel Tamo junto fiel E aí tropa das Leãozinha Daqui do Borel Troca do Terreirão Troca do Sedan E aí meu parceiro Lohan Silva E aí o Gordão, Léo Barrão NG, FB, GB Vem que cai, Vem que cai Vem que cai A Vem que cai 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 Por que ela é social E depois que cai Pai Bota pra me tapa, anacorda Eu vou botando com o coto e te chamo de cadela Soca-vo, 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 cê tá dela Soca-vo, soca-vo, cê tá dela Soca-vo, 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 soca- Cês tão curtindo o entupidão do baile do Borel Essa aqui geral tá ligada, hein? É da firma, tropa do pequeno Cheguei aqui no Borel, tá uma uva, tá o mel Quem tá tocando no baile é o mais alto É o manda aqui, teu cara, teu Gabriel Esse bonde é preparado, mano, é só alegria Os cara se amarra quando toca putaria O preto tá vindo aí, Maradona tá aí Pra socar o seu cursinho e te botar devagarinho Ô mulher, tu quer assim? Ô fala, mansa, tá aí O 70 tá vindo aí, Léo Lagrão tá vindo aí Pra socar o seu cursinho e te botar devagarinho Ô mulher, tu quer assim? Tu quer assim? Ô mulher, tu quer assim? Ô mulher, tu quer assim? Ô 2D tá vindo aí O Netim tá vindo aí, L E aí, Taí Abreu? MK tá vindo aí, Anibal tá vindo aí Pra socar o seu cozinho e te botar devagarinho Ô mulher, tu quer assim? E aí, meu parceiro em bebê? Piloto da Figueira Power Ranger tá aí, pra socar o seu Tropa do piloto do Borel, bicho menor Ô mulher, tu quer assim? Azulzinho tá vindo aí, o rato tá vindo aí Martinha tá vindo aí, Bufalo tá vindo aí E aí, PL do alto? Mano, o beija tá aí, Guarabu tá vindo aí Pra socar o seu cozinho e te botar devagarinho Ô mulher, tu quer assim? Cebolinha vindo aí, RV tá vindo aí Dinossauro tá aí, pra socar o seu cozinho e te botar devagarinho Ô mulher, tu quer assim? Tropa do pequeno aí, tropa do pequeno aí Pra socar o seu cozinho e te botar devagarinho Ô mulher, tu quer assim? O entupidão do baile do Borel Mas esse é o bode do Borel, olha só como tá, olha só como tá Esse é o bode do Borel Olha só como tá, olha só como tá Olha só como tá, olha só como tá Olha só como tá, olha só como tá Eu já como tá, olha só como tá Eu já como tá, olha só como tá E aí, Lucas Moura do Andara Eu já como tá, olha só como tá Ai, que delícia Essa daqui é pequeno Eu já como tá O alô meu parceiro Eu já como tá, olha só como tá Um alô pro Mano Alves Vem pra tropa do Osmar Eu já como tá, olha só como tá E aí, GD do trem E aí, Mimida F Tropa do Marolento, do Turano É nóis Esse é o bode do Borel Olha só como tá, olha só como tá Olha só como tá, olha só como tá Olha só como tá Olha só como tá Vem pra tropa do Marolento, do Raneto Vem, 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 vem O sonho me ouvindo, viajando na sala de aula O idade quanto o bando Esse daí é o dozeiro do meu povo E agora eu tô pro Indal Ai, que delícia Essa daqui é pequeno Eu já como tá, olha só como tá Eu já como tá Eu já como tá, olha só como tá Essa aqui é do Snapchat, hein Só pra quem tá ligado Pega, 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 pega Bala House, mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante Debovem, paga o boquete O Gabriel toca essa As piranha se diverte O Mandark toca essa As piranha se diverte O mais alto toca essa As piranha se diverte No baile do Borel As piranha se diverte No baile do Borel As piranha se diverte Vou gravar ela mamando E postar os napchat Vou gravar ela mamando E postar os napchat Que delícia Não peça porra, filha da puta Então draga-la, 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 me mamando Pega, 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 pega bala house Mastiga o chiclete, deixa a boca refrescante Revolve, paga o boquete, o Gabriel toca essa As piranha se divertem, o Mandark toca essa As piranha se divertem, o mais alto toca essa As piranha se divertem, no baile do boreu As piranha se divertem, no baile do boreu As piranha se divertem, vou gravar ela mais Vocês estão contendo hoje No baile do boreu Trepa, piranha, vai Trepa Caralho, nessa aqui eu quebro toda no baile Pica de quadro, pica de quadro Pica de, pica de, pica de quadro Trepa, trepa, trepa Se é DJ, Gabriel do boreu pra caralho Tem que respeitar Pica de quadro, 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 pica de quadro Trepa 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 tre É o DJ da criminalidade Ei tropa da ladeira Ela é muito safada, a navinha é muito pega Rainha do Gola Gata, rainha do Gola Gata E aí Cauê do trem, Donato 22 Tropa da Vila Rica Formiga, senta por cima Alô chuchuzinha do beijo, chuchuzinha do beijo Ela quer senta por cima Uma sentada, tropa da Leãozinha do Morel Uma sentada, uma sentada E aí família Pipo, toca Ela faz uma cita da briga E aí Jumensson do Salgueiro Ela faz uma cita da briga Jãozinho Fluminense, cita da briga Ela faz uma cita da briga E aí meu parceiro Vito Santos Quer saber quem é essa puta? União dos Joga Sujo, é o bicho Tá tocando, arrepentou G com ela Arrepentou G com ela E aí camão da maior Arrepentou G com ela E aí cabelinho da praça Arrepentou G com ela E aí J7 do Morel E aí meu parceiro Arthur Arthur do 15 é o bicho menor Pula as anelas Perereca, toma pica Toma pica Perereca Perereca, toma E aí Leandro Pica perereca E aí Leandro, vem Meu parceirinho E aí caiu camisa 7 Vocês estão curtindo o 8 final do baile do Morel Que papo de garacos? Que papo de garacos? Que papo de garacos? Que é isso? 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 Vai, toma, 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 toma. Vai Thomas Que popô é esse? Que pop, que pop, que pop, que pop.. Que popô é... E aí caiu camisa 7 Que popô é esse? Que popo é, que popo é Que popo é gigante Que é isso, que é isso Que popo é gigante Cês vai Que popo é gigante Vai e toma sua dó Vai e toma sua gozinha Vai e toma sua dó Mas toma Mas toma Aquele baile, tu me acabou com aquele olhar Indicando que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou, grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta, que hoje você já sabe Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda Desce na pica sem mãe E aí camisa 7 Na pica sem mãe Mostra pro DJ do baile Que tu é braba na cama Aqui no baile do Que ela senta em ser Liberdade mano, Will Tá tentando devagar Liberdade pra todos privados aí Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho E aí Alice do Morel Esse novinha com a mão no ju Mas sentando devagar Tá tentando devagar Pica de pica de pato tá mão no chão É sentando e chocando a buceta É sentando e chocando a buceta no chão É sentando e chocando a buceta no chão Tentando e tocando, você tá no chão Olhe, olhe o que ela fala Vai, derret, vai e sobe Vai no chão de perna aberta Vai, derret, vai e sobe Vai no chão de perna aberta Vai por cima, senta e encaixa Senta a frente e relaxa Vai por cima, senta e encaixa Senta a frente e relaxa Festa, 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 festa Todos vocês estão curtindo Oito, 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 oito Olha ele, olha ele Vai, derret, vai, derret, vai, derret, vai, derret Essa é, 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 isso tá do teu cacete Passasse-se agora Ai, que se a neça Ai, que se a neça Não é esse Não é esse Não é isso Quê está na strianic Da blanca na blanca Na blanca Na blanca Na briga delas Quê está no dor O que as fiel não faz, as amantes faz Vai, vai, vai porra É isso, vamo que vamo rapaziada, pra terceira participação do podcast, ele mesmo MC Digão do Salgueiro E aí MC Digão do Salgueiro, dá o papo E aí rapaziada, aqui quem tá falando é MC Digão do Salgueiro Estou aqui fechadão com o meu parceiro DJ Gabriel É, DJ Gabriel, fiel, DJ do Borel Nova geração, moleque brabo Participando do podcast 004, Baile do Borel Naquele pique Ó, vou marcar um deles aqui que eu vou aprender com esse moleque Ele é brabo pra caralho DJ Gabriel é foda É isso, é isso E essa aqui é dele, hein O Borel já é sucesso, mas não vem daqueles É novem daqueles É novem daqueles Faz, faz, passinho do couro As menossadas, salianas, novinhas E aí Vitória, leãozinha do Borel Passinho do couro Faz, 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 passinho do couro Mas é o terror runante Chuca e arrebenta sono E aí Ligo Cabelera do B S c c c c c c E aí Neizinho Torres Faz, faz, passinho do couro Faz, 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 passinho do couro Renatinho Doulis Mercado Faz, 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 passinho do couro Kevin Santos E aí meu parceiro Vince Santos, tamo junto, moleque Pra tu, pra tu, pra tu Pra tu, pra tu, pra tu Pra tu, pra tu Pra tu, pra tu Pra tu E aí, Gabriel O Borel já é sucesso e os menó vem daqueles Menó vem daqueles Menó vem daqueles E aí, Deba Deba do Borel é o bicho Vai, vai, vai passando cor As menossadas salianas novinhas já jogam Sai, sai passando cor Mas é o derrodante chuca E arrebenta só no fi Sai, sai passando cor Pensou que eu ia esquecer dessa aqui né, essa aqui é relíquia porra Tem que estar em todos os podcasts, na moral Brota, 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 brota no terreirão Brota, 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 brota no terreirão Brota, 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 brota Fito enquanto não vem rebola check o filtro, 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 filtro Fico louco de balão Fico louco de balão Aqui no bar e do borel Aqui no bar e do borel Eu tô com dor lança na mão Eu tô com dor lança na mão Bala na bucellana buceta, buceta, buceta Porretando pau, porretando pau Os bull morres se soltando Claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Yi Encaixa, encaixa nele Então pro mim é que sou, então toma aí Agora to aqui na dinheita correr Para de chamar e o bebê vem pra cá Que eu to verde pra sequência voltar de novo Ta uma encaixa nele botada, botada, botada Encaixa nele botada, botada, botada Encaixa nele botada, botada, botada Muito braba, depois volta pra botada Fica enlouquecida, botada, se você abra Tá uma encaixa nele botada, botada Encaixa nele botada, 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 se você abra Tu ta pedindo né? MC Pippo vai botar hein? Tu ta querendo botar mulher? Então se prepara que vai começar Essa aqui é só pra quem arrastou Já aquela mina pro Beco do Pururuca hein? Quino, 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 Quino Baile do Poré Quino, 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 Quino Baile do Poré Arrasta, arrasta ela pro pico, 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 pico pro bico do poruru Que eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando nessa maluca Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando nessa maluca As quatro da madruga o boreu, tá uma u E aí lasanha, da madruga o boreu, tá uma u E aí Luiz lasanha, uma piloto 22 do boreu Quem dissesse, que cheiro dissesse Seu boto, ela pede soca, seu catuque ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Aqui no Vale do Toreu, que ela sempre se revela Seu boto, ela pede soca, seu catuque ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Aqui no Vale do Toreu, que ela sempre se revela Seu boto, seu boto, seu boto, seu boto, seu boto Vamo aquecer, vamo aquecer Chama ela, vai! Tu quer ver ela transar, dá ui, chama geral Tu quer ver ela mamar, dá bolinha no mordelar Que maravilha Mas que delícia Quando elas veem a tropa passando A xeré com a pisca, te lança na mão Aí que elas piram, fumando o balão Elas se agitam Que saudade mano da Saudade de tu moleque bom Quino, 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 quino baile do Poreu Quino, 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 quino baile do Poreu Arrasta, arrasta ela pro... E aí piloto do sal? Fico pico pro beco do poruruca Eu vou botando, eu vou botando Botando nessa maluca E aí piloto do sal? Botando nessa maluca O salgueiro é o bicho Quatro da madruga o borel Dá uma uva Às quatro da madruga o borel Dá uma uva Uma uva Uma uva Não borel Pra mole, pra mole, pra mole Amispado, no borel Amispado, amispado, amispado No borel, amispado, amispado No borel No borel No borel Quem não, quem não, quem não, quem não pode, pode chupa Quem não, quem não, quem não pode, pode chupa No borel Mano, rapaz, levantando pra sua puta Que Deus vai ficar maluca Olha os amigos que deixa teguinha Pra você sentar com a bunda Olha os de take de beijão soltinha Pra você ficar maluca No borel Trepa, 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 com a sua puta Trepa, 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 com a sua puta Aqui Aqui No borel Ô mulher, ô mulher E aí camisa 7 do borel Amispado, no borel Amispado, amispado, amispado No borel Amispado, amispado E aí florestão, gordão SNK FB E aí Jovitão Fode, fode E aí família 22 do borel Fode, 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 fode No borel Fode, 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 fode O aloe pro meu parceiro peroba Fode, 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 fode Quem não fode, 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 fode No borel Fode, 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 fode O aloe pra rapaziada da família general Tá louca, olha os amigos que deixa teguinha, pra você sentar com a bunda, olha o DJ que te deixa soltinha. E aí, JC? Tá louca! Meus generais! Trepa com a sua puta, trepa, trepa com a sua puta! Ritmo não pode parar, hein! E aí, dois ele do YouTube! Vai, 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 criminalidade, tentação, vai, 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 vai! E aí, Barbie, que é o do Turano? Nela, é piro, nela, é piro, nela, é piro, nela! É piro nas cachorras, é piro nas cadernas! No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha! E aí, FL Silva? Apaga a luz e toma, 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 toma! E aí, meu parceiro Lino? Toma, 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 toma! Alô, mulherada! E aí, CL22? Toma, 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 toma! E aí, Cris Silva? Toma, 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 toma! E aí, tu queria, mas tu queria! E aí, jogador? Apaga a luz e toma, 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 toma Esse é o DJ campeão do ano É o DJ da criminalidade E aí, Thay, Cateca, suicida do Borel E aí, Cardoso, Cateca, e aí, Noventinha, Cateca, Lala Cabral Moraes do B Vai soca, vai soca, soca tudo no Xereca E aí, Adriane Bernardo Vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca Tá, tá, rama Que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo no Xereca E aí, Jaberizá Pazucar, bababuna vai te pazucar Bababuna vai te pazucar Bababuna vai te pazucar Não quer nada por nada com o pó de uma Um alô aí pra tropa do Ofronta Nada por nada com o pó de uma Só sai da paz e quando variar Ah, 7 da manhã Nada pra fazer, vou me envolver Tatá e Bernard Tá pra fazer, vou me envolver com as pãs Botacão, levoção Botacão, levoção Botacão, levoção Botacão, levoção Vai soca, vai soca Soca tudo no Xereca Vai soca, vai soca Soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca Soca aqui que eu tô com pressa Vocês estão curtem E aí Camila e Armido Turano O bota o tambor gostosinho Fode, 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 fode Fode, fode, fode Tropa da R&M G, B, Loh, H, G Fode, 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 fode Pega, 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 pega Fode, 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 fode Noventino Fode, 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 fode Rona, 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 rona Rona, rona, rona Rona, rona, rona Vai e toma 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 Fode, 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 fode Fode, fode, fode Vocês estão curtindo O entupidão do Paile do Boré E aí, meu parceiro, MC Ted É o bicho, moleque Essa aqui é tu, hein Ela quer pau Ela quer pica Vai e fode Essa novinha Ela quer pau Ela quer pica Vai e fode Fode, fode, fode 14 anos de idade Já sabe o que é putaria Lá vai pau Lá vai pau Na bruceta da novinha Lá vai pau Lá vai pau Na bruceta da novinha DJ Gabriel é brabo É o famoso pica de mel Pia brota no borel Pia brota no borel Pia brota Pia brota Pia brota no borel DJ Gabriel é brabo É o famoso pica de mel O DJ Mandark é brabo É o famoso pica de mel O DJ mais alto é brabo É o famoso pica de mel Pia brota no borel Pia brota Pia brota Pia brota No borel Quando vê a tropa Dropa 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 Do pequeno Ela joga tcheca Joga tcheca Pros cria aqui do borel Pros cria aqui do borel Pia brota No borel Pia brota No borel Pia brota No borel Pia brota Pia brota Pia brota No borel Brota 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 Nada que gosta de vara no final do baile que elas convoca Já passou da sig, então chegou a hora Caralho, então brota Caralho, então brota Sabe que os cria do borel que te amassa Te amassa, te amassa na piroca Sabe que os cria do borel que te amassa Te amassa, te amassa na piroca DJ Gabriel te come 24 horas O DJ Manta te come 24 horas O DJ mais alto te come 24 horas Cê quer dar um rolé de CB? Cê quer dar um rolé de meiota? Cê quer dar um rolé de CB? Cê quer dar um rolé de meiota? Só tu vim sem calcinha do jeito que os amigos gostam Só tu vim sem calcinha do jeito que os amigos gostam E aí H da Cristina? Tá na minha perda E aí perto de São Mateus No sapatinho ninguém tá vendo nada As piranha danada que gosta de falar no final E aí mafioso da maior Passou da sig, então chegou a hora Caralho E aí mafioso da maior Caralho Então brota Sabe que os cria do borel E aí Patrick Inácio? Te amassa, te amassa na piroca E aí meu parceiro de DJ mais alto? Te amassa, te amassa, te amassa na piroca E aí Eva? Gabriel te come 20 E aí GB da igrejinha? O DJ Manta te come 24 horas O DJ mais alto te come 24 horas Tu quer dar um rolete CB? Tu quer dar um rolete E aí tropa do PRN do Borel? Tu quer dar um rolete E aí Sonya Ken 22? Sem calcinha do jeito que os amigos gostam Só tu vim sem calcinha do jeito que os amigos gostam Quem andar de melhor? E aí K1 Cardoso? Quem andar de melhor? Quem andar de melhor? Tá na minha perda Tá na minha perda É isso aí rapaziada Vou tocar mais uma musiquinha aqui Tá chegando ao fim hein É o bicho Essa aqui é só pra quem curte o baile do jaca Vamo acelerar Vamo acelerar então hein Fudeu 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 ức ó Vale do Jacaré, cê tá burlando um tabu Vem caralho, vem caralho, vem porra Vem caralho, vem porra É papá do safadão, vende e fode a noite toda Tem caralho, tem borra Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Luiz Durin, você se solta no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma Paga 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 a luz e toma Encaixada, me botada, botada, um encaixada E depois eu vou támba, botada, um encaixada Muito braba, depois eu vou támba, botada De ficar emlouquecida, depois dessa com essa braba Ei, o outro tá Chegada, deixa eu ver, volta pra botada, encaixada Depois dessa com essa braba Encaixa, encaixa, anel Encaixa nele encaixa nele Eu vou descer, descer, descer Subindo防止 ritmos pus pou, Pô, 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 Pô Eu vou descer, descer, descer Descendo vida Steuer , subindo bonito Pô, 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 Pô Pô, 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 mexendo poverty Fica-me-olhando e eu paio a perêtre Fica-me-olhando e eu paio a perder Tre holders Tre RB Uih нем Generally Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa no passo abunto Vocês estão curtindo o entupidão do siker, o do dessas aulas Piranha Cheguei Eu Ek O Piranha é só o could uma Aí eu vou ter que mandar Eu vou ter que mandar O Piranha é só o could uma Tem que irá condition O Piranha é só o could uma Tem que irá Horror Aí eu vou ter que mandar Aí eu vou ter que ir em mandar Vamo pram Vamo namorar Sei que tu é novinha, mas sei que tu quer me dar Vamos namorar, sei que tu é novinha, mas sei que tu quer me dar Tut... Pogka, poca, poca... Toka Poka Perereca Tô Sua Puta Eu Gosto Muito Pra Caralho Eu Gosto Muito Pra Caralho Vou empurrar na poça acaba com essa puta vai vai lilhada puta vai lilhada puta acaba com essa puta vai lilhada puta vai lilhada puta vai lilhada puta Zonca sonca Zonca sonca zonca sonca zonca sonca Soca, 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 so Soca nessas vagabunda Soca, 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 soca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vocês estão curtindo o entupidão do baile do borel Esse é o DJ Gabriel, o criminoso DJ de bandido Esse é o DJ Gabriel do borel Lançando, lançando só couro brabo É isso aí rapaziada, chegou o final do podcast Quem quiser me contratar é só ligar para esse número aqui DDD 021, número de contato 993-447254 É o bicho